Preciosa, letra de volta exanada Você que não sente saudade Nem lembra da paixão Que pra gente renascer Um doce beijo com sinceridade Será que a majestade já me esqueceu? Se há falta de tempo, isso é verdade Mais tempo para amar quem não merece É trânsito, é fogo, é outra faculdade É outro trânsito na volta E esse filho que não cresce Eu ligo no feriado, tá gripada Quarenta graus de carência e estresse Manho e meio de madrugada Retorno uma piada Como quem não me conhece Não fala que acabou deixando o ar O vírus da ansiedade Contamina o meu astral Apesar do desdém é bom sonhar Não quero mais ninguém Eu amo você, ponto final O seu vez em quando já me basta Quando amo e se afasta Tudo bem, deixa rolar Faz falta o verso, romance e a prosa Mas você é preciosa Vai esperar Você que não sente saudade Nem lembra da paixão Que pra gente vem nascer Um doce beijo com sinceridade Será que a majestade já me esqueceu? Se há falta de tempo Isso é verdade Mais tempo para amar Quem não merece É trampo, é fogo É outra faculdade É o trânsito na volta E esse filho que não cresce Eu ligo no feriado Tá gripada Quarenta graus De carência e estresse Passo em meio de madrugada Retorno uma piada Como quem não me conhece Não fala que acabou deixando o ar O vírus da ansiedade Contamina o meu astral Apesar do desdém É bom sonhar Não quero mais ninguém Amo você, ponto final O seu vez em quando já me basta Quando amo e se afasta Tudo bem, deixa rolar Faz falta o verso, romance e a prosa Mas você é preciosa Vale esperar Mas você é preciosa Vale esperar Mas você é preciosa Vale esperar O seu vez em quando já me basta E o seu vez em quando já me basta